Noite e feliz, noite e feliz, ó Jesus, Deus da luz Olá minha viola com seu programa de Natal E antes de anunciar a próxima dupla, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês todos As mensagens carinhosas de Natal, os cartões que vocês têm mandado para nós Muito obrigada E agora vem aí uma dupla muito querida, todas as vezes que eles se apresentam aqui no programa Eles são muito aplaudidos, todo mundo insiste para que eles voltem E vamos então receber com todo aquele carinho, que só esse auditório sabe dispensar as nossas duplas João Seresta e Cantador Aplausos Meu velho carro, quero falar com você E recordar o que passou entre nós dois Você cantava num dueto apaixonado E eu contente conversava com os dois Nos pantanais e nas montanhas perigosas Moiada firme e apuxando sem parar Hoje o herói pioneiro da nação Deixou somente uma saudade em seu lugar Da noite foi ferro e madeira Moiada firme e doze vozes emparelhados Carreiro triste ainda firme Sempre lembrando com saudade em seu bastão Obrigado Quem não conhece um campão e tiradeira Cãzinho e ganha Cãzinho e ganha, o chumaço e o cocão Uma chaveia, o ajojo e o tabueiro E o carreiro com a vara de ferrão Mas esse tempo já passou e não volta mais Novos transportes já tomaram posição É o Brasil de norte a sul evoluindo Mas o caboclo não esquece a tradição Carro que foi ferro e madeira Puxava firme e doze vozes emparelhados Carreiro triste ainda firme Sempre lembrando com saudade em seu passado Carreiro pai, carreiro meu